Fala galera, bem vindo a mais um vídeo, como você pode ver né, eu decidi abrir, no vídeo passado eu estava falando que não estava dando ninguém, que eu precisava dormir e tal né, ai ai, cansado galera, não sei mais estar em casa sem fazer nada, estou aqui na sombra, estou conversando e olha que eu tenho com o que me interter hoje né, 4 horas tem um churrasco do domingo meu que eu poderia ir, qualquer coisa se o Chico chegar, eu dar uma carreira lá, ele fica olhando aqui o ponto, tem a MT para ir receber, da revisão 4 horas, 3 horas vou lá no Alain, 3 horas vou lá no Alain receber, receber não, pressionar ele lá para fazer o, a pintura do Renegade né, ai galera, hoje é quinta, fim de mês, dia 28, eu tenho que ter fé, eu sei que a gente não pode perder a saúde por dinheiro né, mas eu estou bem aqui, eu tenho muita fé de recuperar, recuperar o meu velho né, com esses milhos aqui, estancar essa torneira, ganhar mais, se eu passar um ano nesse ritmo galera, no modo de dizer, eu fico rico né, eu pago minhas contas, foi um amigo meu me disse isso, eu não esqueci mais, semana passada eu ia até fechar, aí ele disse, macho, vai vender teu milhozinho aqui daqui a um ano, tu paga todo mundo, aí é isso, com fé que todo dia vai dar certo, aí já rebolei, já rebolei aqui mais 3, 4 milhos, de antes de ontem né, tinha dois aqui de ontem, como você pode ver, fica bom ainda ó, tá bonzinho, tá bem durinho ó, aí eu vou colocar água mineral, fiz aqui o fogo ó, já estou craque no fogo galera, papel, toalha, óleo, aí taca o isqueiro no papel, toalha e pronto, eu deixo ele aí ó, aí vem o aspirador de pó, caso ele apague, né, o aspirador de pó reacende na hora, é isso ó, vou entrar ali e trocar de roupa, aí vou colocar água aqui, cortar os milhos lá né, aquele trabalho todo, olha só, já tenho aqui uns 40, para hoje, qualquer coisa eu pego lá no gordo, o menino passou aí, faz tempo que o velho disse que ia vir pagar hoje, 110, tá bom que estancou a torneira também, parou por aqui já, pode ser que ele venha com 40, com 50, nem que pegue mais uma, ou duas, vixe galera, essa formiga retoma de conta, aí 3 e 2, 3 e 2 10, 3 e 2 15, 20, é uns 40 milho para hoje, e agora, eu vou tacar o jato nelas, tem que lavar o milho, agora, e depois que desbaiar né, cheio de formiga, então, e aí, e aí, E aí 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 Deixa eu soltar a mão aqui Eu vou dar um grau nelas Olha o fogo aí, ó Hoje tinha A moto do irmão pra lavar, eu ia botar a bróis Que tá com o pneu da frente sujo Tenho medo do ferrugem Temos a bróis, galera, a S10, o Renegade Nem fiz abertura, né, porque não Bróis, S10, Renegade Bróis branca, Renegade preta, S10 vermelha MT Cisanardo Olha lá, fez aí, tá saindo muito Todo dia aqui tem o nosso dia-a-dia Fique no canal, seja bem-vindo O vídeo hoje Pode ser que seja ruim pra você, mas amanhã Tem um Mazadelta, uma motocross Tem a oficina Vídeo 11, 18, 23 horas Todo dia tem diversidade aqui Aí, ó Já pegou, ó Morreu Maria Prear Tô gravando com o iPhone Que a GoPro tá ali dentro E pra ver se eu me reanimo A voltar a gravar É isso, galera Fé Agora, se hoje não der gente, galera Primeiro, é o último milho aí, ó Eu vim abrindo porque eu lembro dos clientes, né Tinha 8 sacos de carvão, né Então eu tô Tá faltando só 4 agora Tô com 20 canjiga ali guardada Tudo é lucro agora, né Tinha muita fé que eu vou recuperar meu véi Essas contas com esse milho, galera Meu véi tá véi Não tem mais como ganhar dinheiro A pousada vocês já viram Destruída O cara prometeu a placa Segunda-feira, hoje é quinta Tem que pintar aquele ferro ali Não vou nem falar, não Eu também não pago sábado É simples Bora ver a zoada que ele vai fazer Amanhã sexta e depois sábado Pronto Aí eu não dou a parcela Bastante simples O que impulsiona aqui a gente é a fé e as contas Hoje tinha duas motos, talvez em carro Podia deitar A minha vida é isso, galera Eu fico essa... Eu fico me arrependendo Aí fico querendo... Já tô com vontade de me deitar ali Boto um filme Já é uma hora Doze horas Aí já dava três horas pra receber, amor Olha que legal esse Snoopy, galera Tem mais de cem animações, ó Mostra a outra Toda vida que você apaga aí, liga Ele faz uma festa aqui no meu relógio Tem vezes que ele liga uma boate aqui Aqui um LED Agora ele tá bem limpa, né? Faz uma bagunça mais limpa também É muito engraçado, viu? O Snoopy Eu não sei o nome desse passarinho Alguém sabe? É uma graça Tem centenas, galera Centenas Agora que começou a repetir Tem vezes que ele ligou um globo de festa Ele começa a dançar e fica tudo vermelho, azul Esse fundo branco aí, ó Enfim, mudei de assunto total É isso, galera Fé Eu vou ter que recuperar aqui esse Esse prejú e essas contas com sangue nos olhos Nada Oh! Tchau, tchau. E aí, eu trago a boizinha pra cá, né, pra fazer a entrega, comprar a sacola na rua, só pulando nela e correndo o dia todo. É isso, vai dar certo, ralando, suando aqui, vai dar certo, vou conseguir, todo dia empurrando. Espero que tenham gostado do vídeo, queria falar essa reflexão. Então, obrigado aí por ter assistido, salve a todos. Obrigado, meu Deus. Valeu, Neto Correa, Aurí Abreu. Bruno nos mandou um pix, 35 conto, rapaz. Não vou esquecer nunca. Josué Nunes mandou um real, foi o primeiro. A gente fica muito lisonjeado. Fico muito lisonjeado em saber que vocês gostam, né, não me consideram canal. É isso, galera, vou soltar a câmera que eu tenho que fazer. Queria só passar essa reflexão. Valeu, tchau, tchau.